o xadv é 750 não dá pra caramba aí a nave, aí também a nave aí a nave também, qual que é a cilindrada dela? caramba ela é bem avançada de fábrica, 98 é bonita ela também o som hein, esse som é maravilhoso né é isso aí e aí e aí e aí e aí Tchau.